Elas vão causar alvoroço, perguntem. Por que elas vão causar alvoroço? Lá está, porque elas são ex-namoradas de dois concorrentes aqui na casa. Mas só vai ficar uma. Mas elas são duas. E elas vão entrar e vão desfilar agora. Ora, e aí estão elas. A Joana. Ai, estão rápidas. Mais uma voltinha, por favor. Uma salva de palmas, sempre de palminhas. A Joana e a Susana. Oh, Joana, podes mesmo ficar aí mais à beira do Marvão? Não sei, vocês já não se viam há tanto tempo. Não sei se o Marvão quer comentar a entrada da Joana. A Joana, se as pessoas lá em casa não sabem, é a ex-namorada do Bruno Marvão. Estou a falar correto? Sim. E então, o que é que tens a dizer? Estás surpreendido? Estou muito. E estás contente com a entrada dela? Estás bem? Estou sempre bem. Estou sempre bem. Estou a sentir alguma tensão. Joana, Joana, porquê é que decidiste entrar no Love on Top? Eu sei que vocês foram namorados, mas terminaram a relação. Quanto tempo antes do Bruno entrar no jogo? Três semanas, quatro, mais ou menos. E porquê é que acabaram? Não sei, posso... Pode-lhe perguntar a ele, se quiser. Ai, diz lá. Ai, oh, velhinho, acabei-lhes esta hora. Não sei, só diz se quiseres. Porquê é que a vossa relação acabou? Já não havia sentimento? Então ninguém manda naquilo que sente. Ou vinhas para uma nova aventura, não te querias comprometer? Não sei, pergunto eu. Não, não foi por isso. Até porque, quando me contactaram, já não estava com a Joana. Pronto, são coisas normais. As coisas deterioraram-se. O que é que aconteceu? Queres dizer... É assim. Toda a gente já sabe, praticamente. Ai, como? Eu não sei. Toda a gente... Mas também é assim, mas vale dizer agora, porque depois, durante a semana, vamos saber, não é? Pronto, o Bruno Maravão, enquanto esteve comigo, teve uma amiga minha. Ah, ok. Isso é verdade, Bruno? Ai, é certo. Só querer... É verdade ou não? Ela está a falar... Ela está a dizer a verdade? Sim, ela não é mentirosa. Pronto. E então a Joana veio cá, porquê? Vais-te meter na relação do Bruno com a Cefra? Não, não, não. Então qual é o teu objectivo? Ai, chega-te mais para aqui, que uma menina tão bonita tem que ser vista... Por todos, não acham? Não, não estou nem nada. O que é que os meninos estão a achar? Muito bonita. Olha, aliás, sabes que a Joana acha-te muita graça. É muito bonita. É, não é? Obrigada. Bom, se calhar, então, qual é o teu objectivo neste jogo? Mexer um bocadinho com a casa, estar um bocadinho parada. Encontrar o amor? Talvez, vamos ver. Picar o Bruno Maravão? Também, um bocadinho. Ah, é? Porquê? Ele merece, é isso? Ele merece, lógico. Tens aqui alguns assuntos para tratar com ele? Sim, estão alguns assuntos pendentes. Ui, hoje à noite vai ser bonita. Temos mesmo de acompanhar tudo no TV Real a ti. Agora, oh, Susana, bem-vinda. Tão bonita que a Susana é. A Susana não é ex-namorada, eu sei, mas teve um caso com quem, Susana?